E aí é o seguinte, hein, senhores, eu acho que não tem nenhuma discussão em relação a quem está jogando melhor futebol hoje, tá? No Brasil, que é o galão, tem jeito, só que o Palmeiras, ó, eu não gosto de zicar, tá? E quem acompanha sabe, né, eu sempre tento fazer aquelas zicas reversas, mas a gente tá aqui, a gente fala a verdade. O Palmeiras tá com as duas taças na mão, só falta ele aqui, essa é a verdade. É do brasileiro, mas qual? Não, peraí, pô, é do brasileiro. É que você falou com as duas taças da mão, pô. Com as duas taças? Ah, eu falei, com as duas taças da mão? Com as duas mãos na taça. Hã? A do paulista e do brasileiro. É, pode ser, pode ser. Mas enfim, é, pode ser, tá. Mas enfim, tá com as duas mãos na taça, cara. Acho difícil, pelo contexto, por pegar um Fluminense que já sinalizou que foi em reserva, e por pegar um Cruzeiro que pode já estar tranquilo na última rodada, e que não vai deixar nem ferrando o Galo ser campeão brasileiro, pô. A gente tá gravando aqui seis horas do dia 30, logo mais o Cruzeiro... Repita, seis e ônibus. O Cruzeiro entra em campo, se o Cruzeiro vencer, ele já praticamente sacramenta sua permanência. E aí, escancar ainda mais o caminho pro Palmeiras, a gente tá vendo aí, o Palmeiras basicamente tem que ganhar um jogo, né, porque tem a diferença boa aí de saldo. É, é isso. É isso, né, a pontuação não mostra, assim, né, nessa imagem, mas você olhando ele pro saldo, você vê que o Palmeiras precisa ganhar uma de duas, e acabou o campeonato. É ganhar uma e não aconteceu a tragédia. Exato. Eu, assim, eu acho que no fim, cara, o campeonato, durante, depois da derrocada do Botafogo, indicou que teria um campeão que não mereceria tanto, assim, ou não faria uma campanha irretocável, né? Seria um campeão que teria passado por altos e baixos em algum momento do campeonato. Só que desses altos e baixos, se você pegar os altos e baixos desses times que tem ainda chances matemática, cara, o alto e baixo do Flamengo é brincadeira, né? É terra arrasada ou um time muito bom, ano após ano, né? 35 técnicos. O Botafogo, dentro desse campeonato, teve um alto muito alto e um baixo que a gente tá vendo ridículo. O Galo também começou, o Filipão levou nove jogos pra ganhar, então um baixo muito baixo. O Palmeiras oscilou, oscilou, só que o Palmeiras nunca vai tão pra baixo assim, né? Por mais que tenha passado ali pelo Boca e depois perdido pro Santos, quatro jogos perdendo e tal, sei o que, uma parada muito atípica pro Palmeiras. Ainda é o time mais consistente, minimamente. E num campeonato tão inconsistente, o time que é minimamente consistente vai acabar levando. E acho que tá bem entregue. Enquanto vocês seguem falando aí, ó, eu tava pegando aqui pra mostrar... Isso aí é loucura, tá? Bizarro, né? É, isso aí é bizarro. Mas eu tava pegando aqui o bagulho pra mostrar pra vocês... Nossa, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer, ô Túlio? Aí vai. Você vai mostrar o bagulho pra mim? Vai, vai mostrar. É que eu tô dando uma leve enrolada porque deu merda aqui. É, porque você não tá achando, né? Não, é, cara. Não, mas sabe o que você... Irmão, sabe o que você faz quanto isso? Ah, ah. Você mostra pra nós o bagulho, velho. Ah, dá pra mostrar, hein? Dá pra mostrar, dá pra mostrar. Ah, dá pra mostrar legal. Essa resenha, eu gosto muito dessa resenha, tá? Ué, até bovinho, né? Pô, eu fico 15 minutos de corte. Só pra não saber o que você vai fazer, ô Túlio, agora? Agora. Pô, mostra aí o bagulho. Como é que pode, né, cara? É que eu te vou ser campeão, aí eu tô... Olha! Calma, calma, calma. Você falou que não gosta disso. Calma, eu não gosto disso. Não, gente, pô, olha só. Agora sério, agora sério. É só pra ilustrar o que o Simões tava falando, que aqui no site da CBF mostra essa porra, que é justamente a evolução aqui das posições ao longo das rodadas. O Palmeiras, ele sempre esteve ali próximo, relativamente próximo. Digo relativamente próximo, porque em determinado momento o Botafogo se distanciou de todo mundo, né? Mas o Palmeiras sempre esteve ali no bolo. É isso, se você pegar por temporadas, o Palmeiras do Abel, por exemplo, 2020, que é uma temporada que ele chega no meio, então nem dá pra cobrar um grande desempenho, pô, ele ganha duas taças, né? Pô, vai falar o quê? Aí 21, em termos de desempenho, acho que já foi um pouquinho, um pouco... Não foi tão bom assim. Teve momentos ruins. Mas aí, porra, acabo com a Libertadores. E aí, caralho, vai falar o quê de um campeão da Libertadores? Vou ter que falar. Aí 22, pra mim, é o auge do Abel ali, que não tem baixo, né? É só, caralho, aqui, alto o tempo inteiro, ganhando todo mundo, quase não perdia. E aí, pela primeira vez, a gente viu o Palmeiras rateando, mas, cara, é um alto e baixo. O que é isso, pô? Dá pra chegar na reta final e com sprint você ganha. Então, eu acho que é o único time que minimamente é consistente. E... Ponto correto é isso. Digo mais, Simões. Quando chegou, todo mundo olhou e falou assim, agora fodeu. É, exato. Porque os caras têm um mental absurdo. Justamente o que faltou ao Botafogo pra caralho, o Palmeiras tem de sobra. E aí, nessa reta final, fez a diferença fudida, pô. Por mais que o Palmeiras... É, foi muito... E o Vitor bateu muito nessa tecla aqui nas participações dele aqui no corte do de sola, que é o seguinte, o Palmeiras não era, dentro de campo, pensando em futebol praticado, o time que mais encantava, o caralho. Só que os caras são eficientes, tem essa consistência, tem o mental forte. E é isso que fez a diferença. O Galo jogou muito mais nessa reta final, o Flamengo teve seus momentos, só que o Palmeiras era o que ia lá e pontuava, e pontuava, e pontuava. E é por isso que a gente falou tanto do Palmeiras e Fortaleza, né? Que a gente via assim, cara, esse jogo realmente é difícil. Então, porra, pode ser que o Palmeiras perca. Pô, isso aí foi... Pra mim é o jogo do campeonato. É isso, pô. Passou dali, irmão, o Palmeiras não vai perder pontinho pro América, não vai perder pontinho pro Fluminense mais ou menos, não vai perder pontinho pro Cruzeiro, não vai, cara. Tá ligado? Não é a cara desse Palmeiras. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é o normal. Não é o normal. É isso, pra mim que é merecido. É, aquele jogo contra o Fortaleza, aí eu posso até colocar, quando a gente parte do, da história ali, da situação de quem joga o melhor futebol ali, aí colocando o Flamengo ou o Galo e Palmeiras. Pô, beleza, você pode colocar no Galo. Quem tem mais talento, caras que de repente num momento brilhante pode decidir, a gente pode colocar o Flamengo. Pô, quem era o time, talvez, o único time capaz, e aí, até reproduzindo o que falou a Bel, mas o time capaz de fazer a virada que fez, depois o Grêmio veio fazer, mas o Grêmio também é todo estranho, né? Mas enfim, aí, faz essa virada com um jogador a menos que consegue empatar fora de casa. Tipo, é só o Palmeiras, desculpa, não tô sendo aqui nem... É isso, cara. É isso, cara, não tem o que falar. Eu pego o Botafogo, se o Botafogo passa por uma situação que nem o Palmeiras passou em Fortaleza, era 5x0, pô. Eu ia falar isso. 2x1 perdendo o jogo, ia ser 5, tá ligado? Precisando pontuar, é. Colocando no cenário que precisava pontuar, é isso aí, pô. É, cara, eu, sinceramente, acho que como todo palmeirense, assim, porque, pô, eu sou de 94, tá? Então, a fase ali que eu comecei a entender de futebol foi uma loucura, né? Palmeiras na Série B, aí depois, porra, e a Valdívia, pô, Hidro, foda-se, 2008, aí 2012 cai de novo. É loucura. Então, o torcedor do Palmeiras é sempre, mas não, espera, pra gritar campeão, mas, analisando agora como jornalista, sério, pô, tá desenhado, tá desenhado pro Palmeiras ser campeão. Tá desenhado, mas se, se der merda, estamos fechados que, quem pode sonhar é o Galo? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Galo, o Galo tem um jogo encrespado na última rodada, cara, não acho que, não acho que, é uma... Qual que é o Galo? Bahia fora, último jogo, pode ser o Bahia desesperado precisando ganhar, não é um jogo tranquilo. Cala a boca. Não, 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 então, não é um jogo tranquilo. Não, é que vamos lá, é que o Botafogo derreteu. É, o Botafogo não dá pra levar sério, mas ninguém vai confiar no Botafogo. E o Flamengo, ele tá atrás do Galo. É. Então, sei lá, acho difícil de imaginar os dois, as duas coisas acontecendo, o Palmeiras vacilando e o Galo também não fazendo os seis pontos. Eu acho assim, eu acho que o Galo pela empolgação de uma vitória gigante, porra, ele tá olhando pro Palmeiras, tá ligado? Mas eu acho que a realidade desses três times que a gente tá vendo abaixo é olhar pra trás e não pra frente. Eu acho que tem um G4 aí pra disputar que pra mim tem uma importância absurda, tá? começar a pré-temporada com a pré-libertadores, eu acho um inferno pra qualquer time, um inferno. É, pô, eu acho que é. Então, assim, a pressão é necessária ali. Hoje a gente ainda não viu jogos de quinto, obviamente, mas Grêmio e Bragantino jogam, se os dois ganharem, fica um ponto desses três. Então, assim, a briga pelo G4, a toada da última rodada pra mim vai ser a briga pelo G4, não vai ser a briga pelo título. Então, assim, óbvio que o Galo se dá o direito pelo que tá jogando e pela empolgação de sonhar. E acho que tá justo. Acho que tá justo. Mas, eu acho que não é real. E nesse caso, sonhar com o título pode ser uma maneira boa de você se motivar e garantir com mais facilidade esse G4, tá ligado? Acho que isso aí, não faz mal nenhum o Atlético acreditar, só faz bem. Porque, assim, é aquele acreditar que você não tá, tipo, com o título na mão, igual o Botafogo esteve, então você não vai se frustrar. Isso. E, no pior dos casos, você garantiu o G4, show de bola, uma baita campanha de recuperação. É claro que... A obrigação de todo torcedor do Galo é no Palmeiras e Fluminense vestir a camisa do Fluminense e torcer pra caralho, irmão. Foda-se, pô. Foda-se. Então, a obrigação é acreditar. E, pô... Mas é difícil demais, né? Se eu sou a diretoria do Galo e aí é que eu tento motivar aí, de alguma maneira, os reservas do Fluminense. O grande problema disso é que, porra, assim, tem a possibilidade do Flamengo, né? E do Botafogo. Então, porra, o atleta do Fluminense que for motivado tirar ponto do Palmeiras ganhando alguma coisa e, porra, e dar uma merda o Flamengo ganha, porra, esse cara tá fudido, mano. É porque o Galo também... É que o Galo... É aquela parada, né? Se o Galo puder ajudar alguém nesse aspecto, tem que ser o Flu, né? Porque... Sim, lógico. Vai fazer o quê? Vai chegar pro Cruzeiro e falar qual é a ajuda aí? É... Aí é impossível, tá ligado? Pensando na ótica do Galo... Não, e não só isso, né? Ele precisa dos dois, cara. Ele já precisa dos dois agora. Isso que é foda, pô. É, não, mas aí o Cruzeiro, ele quer a Judiã do Cruzeiro, mas a Judiã do Cruzeiro ele calcula como? Seca o Cruzeiro nas rodadas anteriores pro Cruzeiro precisar ajudá-lo na última rodada, entendeu? Não, mas assim... Até a gente falava muito de roteiro do Botafogo, como foi... E, cara, olha isso, né? Tipo, a gente tem 20 times, obviamente, e tem eixos que tem mais representantes, né? Mas, pô... O Palmeiras tem dois jogos finais. Um é contra um time do Rio, o outro é contra o time de Belo Horizonte, são os times que estão brigando os rivais, pô. Inclusive, provavelmente, tem uma grande possibilidade, quando esse corte estiver no ar e a galera estiver assistindo, do Cruzeiro já ter, sei lá, tido um bom resultado contra o Atlético Paranaense e já tá de boa e já com o pensamento aqui, ó. Vamos foder o Galo. É. Se o Fluminense não fizer o serviço, o Cruzeiro faz. Pro Galo não ganhar, já livre. Só pra encerrar o vídeo. Então, ó, parabéns, Vitor Lopes. Não, peraí, peraí. Não é assim, não. Só pra deixar claro, e aproveitar que ele não está aqui, grande Pedro, certeza, tô preocupado com a questão financeira, hein? Saúde financeira dele, porque, assim, o que ele apostou de... Aí, ó, como ele tem. O que ele apostou de dinheiro aí com uma rapaziada. Ô, certeza? Tô aqui, tá? Só pra te avisar. Que, então, no pito do teu pai, tá? Cara, eu tenho dois amigos que eles apostaram quem ia ficar na frente, o Botafogo ou o Flamengo. Aí tá uma... Porque essa daí ainda tá em jogo, né? E muda aí o caralho. Tá um negócio complicado, porque, assim, talvez seja o dinheiro mais amargo da vida desse botafoguense. Eu vou te falar, legal. Pô, mano, eu não estou torcendo por isso, tá? Porque a gente vai... Quem ainda não viu, tem um outro corte falando só sobre o Botafogo e eu expus a minha opinião sobre o Botafogo. Só que, cara, o cenário do Botafogo ficar fora do G4... Não, esquece. E ainda tem uma pré-libertadores perigosa pela frente, mano. É desesperador. É uma loucura, mano. Imagina se isso acontece. Eu acho que o Botafogo vai pra pré-libertadores, esse cara é pré-libertadores. Eu acho que se isso acontece é o que o Túlio falou. Tem muita gente que... De verdade, eu acredito nisso, que vai começar a repensar a tua relação com o time, pô. É, pô. Esquece. É, não. E o que eu falei disso no outro vídeo, de repensar a relação, não é nem uma questão de que eu acho que vai acontecer. É de relatos que eu já escutei, entendeu? Não é nem questão de achismo. Está acontecendo. Tem torcedor do Botafogo que está realmente reavaliando a sua maneira de lidar com o futebol enquanto torcedor, cara. Isso é muito doido. Mas vamos deixar o Botafogo lá no outro vídeo. A galera clica aí pra assistir. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. E é claro, pedindo pra galera deixar o like, se inscrever no canal. É nóis. Até a próxima. e parabéns, Palmeiras. Parabéns, Vitor Lopes. Parabéns, Vitor Lopes. O Palmeiras merece. O problema é o Vitor Lopes ganhar alguma coisa. Esse fio da puta. Todo ano está ganhando alguma coisa. Estou ganhando pouca coisa. Está ganhando um salário enorme pra falar essas merdas. É o tamanho da sacoleta do teu. Vai embora. Tchau, tchau. Tchau.